Era uma vez um castelo cintilante que vivia uma linda princesinha que se chamava Liliane. Amor, qual vai ser o nome da nossa filha que acabou de nascer? Liliane. Liliane, que nome lindo. Nossa, já pensou? Ela vai ser uma linda guerreira, uma linda princesa e uma nova herdeira do nosso crono. E mais linda do que eu. Então, ela vai ser tão linda. Mas, o pai de Liliane nem imaginava que ia acontecer. Mas, o pai de Liliane estava indo no supermercado. Mas veio um carro e eu estou pelo ônibus. Preciso sair daqui agora. Enquanto isso, a babá, faxineira, ela recebeu uma ligação dos pais dela. Aí, que morreu. Então, ela resolveu ficar com a Liliane. Liliane, mas essa babá, ela é muito barra. Liliane foi crescendo e crescendo. Cada vez mais bonita. Mas, Liliane gostava muito de brincar. E também, de cuidar de passar lindos. Eu gostava também de brincar de banheter. Ela gostava também de brincar de banheter. Eu gostava também de brincar de banheter. Liliane adorava brincar de boneca Adorava, adorava Ela achava muito divertido Mas a magraça dela era muito má Mas a rainha era muito má Liliane! O que? Você já arrumou a casa pra ficar aí brincando? Já! Já mesmo? Nossa, ela já fez tudo O que eu vou mandar ela fazer agora? Liliane! Ah? Vai fazer um vestido pra mim agora! Tá bom Liliane, mesmo assim Sorridente Foi fazer o vestido Liliane acabou Liliane! Que? Liliane! Ah? Você acabou o meu vestido? Já! Já? Aham... Vamos ver se isso daqui tá ótimo Nossa, que bonito Amei esse vestido Não! Está feio! Olha esse lacinho Olha essas pintinhas Tanto faz! Tanto faz! É colorido E tudo cheio de coração O que eu mais odeio Não gostei! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Então tá bom Vou ir lá E fazer outro Bom mesmo! Miriane Mesmo assim Foi fazer outro vestido Pra aquela bruxa amar Mas ela gostou tanto Daquele vestido Que ela resolveu Pegar pra ela Ela ficou Imaginando como que seria nela Como ia ficar nela Ela amou Aquele vestido Que ela fez Todo colorido Pena que A tia dela Não gostou Liliane Continuava feliz E ia fazer o vestido Enquanto isso Alguma pessoa Louca Não tão louca Porque Era Era a filha do rei Era soldado do rei Quer dizer Soldado do rei Foi bater na porta Quem é? Quem é? Licença Você é Princesa Liliane? É Então Eu vim trazer Uma boa notícia Bem louca O filho do outro rei Quer Convidar você Para A festa de aniversário dele Tá bom Eu vou ir lá É um minuto Não Abre a porta Para eu lhe dizer mais Então Abre a porta O que eu digo? Eu vou ir lá E eu vou ir lá